A pita o árbitro Anderson Daronco do Rio Grande do Sul começa América e ABC de Natal Mancini para a cobrança do escanteio na marca do pênalti o Bina Mandou para a linha de fundo camisa 9 do América Já está vendo o Rodrigo Silva conseguiu o cruzamento quase quase o Lúcio Flávio Mandou para o fundo da rede pegou muito embaixo da bola e ela subiu Mas chegou ali bem para o cruzamento o Rodrigo Silva e olha como chegou o Lúcio Flávio Se antecipando ao André é que ele pegou muito embaixo da bola Chegou para a linha do fundo saiu o cruzamento Pabllo pega a bola Chô bateu para o gol e o Gilvan só acompanhou Williams mais à frente com o Chô que passe para o Mancini Que chance ele desperdiçou A melhor chance do jogo cara a cara com o Gilvan Lindo passe do Chô deixou o Mancini na cara do gol à vontade para fazer Olha que passe espetacular que o Chô conseguiu acertar De calcanhar Aí o Mancini saiu na cara do gol e ele tinha a possibilidade do chute até do passe para o Bina Ele tinha a possibilidade do chute com a perna esquerda Ele trocou o pé e deu nisso Lançamento para o Somália Posição legal, ele bateu direto Foi um bom chute do Somália Olha o chute que o Somália acertou aí né Renato passa pela direita Ainda Júnior Timbó que bolão para o Daniel Amora Na rede pelo lado de fora E o Daniel está dizendo que pegou no goleiro A bola teria pegado no goleiro Vamos ver Daniel Amora Recebeu e bateu para o gol Olha essa bola que chega aqui para o Williams Invadiu a área Fez bem o corte para o Leandro Guerreiro E as defesas estão sobressaindo Olha que bela jogada Que bela jogada O chute aqui não foi legal né Deu vantagem ao ABC João Paulo na sua primeira participação Fez o cruzamento A bola tocou na trave E na sequência o Eduardo mandou para fora A impressão que eu tenho É que o João Paulo errou o cruzamento E ela foi para a direção do gol Veja que ela não toca na trave É a defesa do Fernando Leal Olha só Fiquei a impressão no primeiro lance Que a bola teria tocado na trave Mas não Olha o passe Michel no cruzamento A chance do gol Gol do ABC Que o Daniel Amora Desperdiçou Incrível a chance que teve o ABC O passe do Michel foi perfeito E o Daniel Amora quis mandar no contrapé do Fernando Leal Ricardinho Andrei Giroto Bateu por baixo Pegou o Juvan Chute do Andrei Giroto Para a defesa do Juvan Mais uma vez para você Que é o fim do jogo O time do ABC Olha essa bola que sobra Para o Andrei Giroto Gol Do América Enlouquece o torcedor do América No estádio Independência Em Belo Horizonte Um gol salvador De Andrei Giroto Restavam poucos segundos Para o jogo terminar E o América Chegou o gol da vitória Para cima do ABC Num chute forte De Andrei Giroto Lá no cantinho esquerdo Valeu todo o empenho do Obina Escorando ali Para o Andrei Giroto Chute no canto esquerdo De Gilvan O América Faz um a zero Para cima do ABC E o jogo acabou Um para o América Zero para o ABC